Para você que quer aparecer aqui no X Racing, é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito ali, envie seu vídeo. Eu espero seu vídeo aqui. Um abraço! E aí, evite costurar o trânsito, tá? Trocando de faixa aumenta o risco de acidente. Pai! Ao trocarem de faixa... Que susto! Olha lá! F... Olha! Eu sobro, o sinal está fechado, meu filho. Estados Unidos. A parte dele. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que a F***? Você me escurra? oi meu chapa oi 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 a mulher da foi ninja ela parou certo não o o ônibus o que aconteceu gente quer me matar aqui né mas isso não você mata um pai de família aí mano ok so that was a nice easy drop-off and I stand corrected it I can't believe that that just happened I can't believe that that just happened sorry man confessar que eu já quase bati várias vezes com meu carro assim mano você para para fazer a ré o cara encosta atrás você nem se liga você acha que você tá parado o casseta ligado o cara não vai ficar atrás de você igual um retardado mas vai ontem mesmo quase aconteceu E aí oi 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 ó Se o carro não dá, o Totozinho aqui é no freio. Não dá? Não dá? Ó. Ó. Ah, não. Era certa. Cara, o cadete nem viu também. Ia passar por cima. O meu teto meia tivesse falado. Roubei. 1, 2, 3 é meu. Como se a mulher tivesse falado. 1, 2, 3 é meu. Não vou devolver. O cara não liga nem a seta, nem nada. Não faz só tensão. Caramba. Tá louco, porra. Foda, né, mano? Foda. Ai, que susto. Tá, porra. Que susto, mano. Codaço de novo. Essa é a terceira. Toma um pedaço, sei lá, de pedra. Sei lá, alguma coisa. Gatinho. Caramba, filhado. Boi, boi, boi. Mas nego fica doido, né? Pra poder acontecer qualquer coisa que ele não sofra, né? Ah, é também a Inglaterra, né? Ah, é também a Inglaterra, né? Boa, também a Inglaterra. Dá um lagarto em cima da pista. Passa por cima. Passei por cima? Sei. Ah, tomara que eu não tenha passado por cima. Já era, vai nem parar pra ver. Correu pro lado errado. Ele tava pra frente pra lá, eu digo, tá, vou passar pelo lado direito. Acho que ele se assustou porque vinha um carro também. Tá rúscuro assim, hein? Tá maluco. O que foi isso? Olha o moleque que foi de monstidão, mané. Tá maluco. Ô. Tá bem, irmão? Tá bem? Peraí. De acordo com o toque, isso apareceu esse estado dele. Mano, na hora que você tá ali no bagulho, vai, não mexe não, que dão um pulso. Morreu. Por isso que morreu agora. Ah, correu. Daí, irmão. Ih, merda. O que acontece? Percebou. Ai, sai, morreu. Chama. Pra quem já me acompanha, família, eu moro em Salvador, Bahia. Boa. Quem me acompanha aí, tá por dentro. Eita. Vai da p***. Opa, aí, família. O cara, p***, véi. Na moral, véi. Até me desanimei agora, véi. Como é que o cara dá uma freada dessa aí, véi? P***. O coração aqui agora gelou, véi. Na moral. Eu nem esperava que esse cara ia fazer essa freada aí. P***, mas ainda tem mais dois vídeos com a vida. Vem se encerrar a semana. Vem fazer os seus inscritos rirem. Caraca, que susto. O cachorro gosta de uma moto, né? Por que, cara? Será que tem algum estudo? Caraca, vocês olham do lado. Ai, caraca. CACH. Eita, que é o bicho. Tá bem que o cara foi ligeiro, que se não, f***. Era uma... Era uma bala, tá? Ela quase foi atingida por um pneu, exatamente. É uma bala. Vamos mandar para o X-Breece Caraca, jogou de vez É isso, aquele like, se inscreve aí no canal Vamos embora para o primo último